Pessoal, começando então o processo aí passo a passo, primeira coisa, preparo da madeira aqui da bancada, onde vai ser aplicado a resina. O preparo que eu me refiro é a vedação de qualquer possível vazamento. Com isso eu já coloquei os batentes laterais para evitar a perca de material lá para aquele lado de trás. Então eu já instalei e a própria resina vai, vamos dizer assim, chumbar, vai grudar nesse batente formando uma peça só. Beleza? Aqui, onde vai a cuba, depois nós vamos ter que fazer um escorrido aqui. Vamos pôr uma fita agora e vamos trabalhar com a resina. Depois, no acabamento final, a gente tira a fita para conseguir esse efeito aqui, de que ela escorra os desenhos e venha para dentro. Até porque nós temos que selar essa borda aqui, porque ela vai a cuba embaixo. Então essa borda aqui, ela vai aparecer depois. Beleza? Aqui no fogão fogão é diferente. O que eu fiz aqui? Eu ponhei uns taquinhos com fita e eu passei massa aqui. Para que? Para mim não ter perca de material. Eu prefiro perder um pouco de tempo e um pouquinho de massa do que perder resina. Beleza? Então aqui no fogão ele tem uma borda de vidro que vem para fora. Então eu não preciso de um acabamento na borda interna aqui. Vai ficar escondido. Então é menos empenho aqui. Só fiz esse batente e está tudo certo. Eu coloquei um monte de lona ali porque está cheio de poeira dentro dessa bancada e se vier vento de lá para cá, não joga poeira aqui para cima. E aqui eu coloquei também uma lona aqui para evitar que caia depois. Depois vai escorrer. Quando nós tirar a fita é inevitável. Vai acontecer o pinga-pinga lá dentro, como vai acontecer aqui na frente. Então primeira coisa, nós vamos selar agora essa madeira, né? E para daí na sequência amanhã eu conseguir colar a fita de borda aqui na lateral e dentro ali na cuba. Se eu colar a fita agora, ela não segura. Então eu gosto de fazer a selagem aqui, até porque depois o material que vai descer aqui, ele tem um melhor aceite aqui, porque já vai estar selado. Beleza? Pessoal, a selagem é muito importante. A madeira, ela é porosa, ela tem ar. Então se você não selar e você aplicar toda a resina que você precisa na peça, vai levantar, certamente vai levantar bolha. Se no seu caso não acontecer, é muita sorte. Mas pode levantar bolha, beleza? Aqui, principalmente no Pinheiro, aqui tem esses nós, toda trinquinha passa massa ali. Beleza? Então aqui eu vou usar essa resina. Eu tenho duas remessas de resina aí e nós vamos aplicar agora aqui. Vou mostrar para vocês a medida e na sequência, com o corante azul, nós já vamos fazer a selagem aqui. Essa demão de hoje não é nada para efeito, beleza? Nós só vamos aplicar o azul, claro, e para fazer a selagem. A partir de amanhã é que vai começar efeitos de cores. Beleza? Então vamos à mistura da resina. Pessoal, então a mistura da resina, ela é duas partes de resina para uma parte de catalisador, certo? Então vamos colocar aqui. Já tirei o peso da jarra. Eu vou colocar 300 gramas de resina epóxi 20-04. Beleza? Então, metade disso é 150. Agora eu vou adicionar 150 gramas de catalisador. totalizando 450 gramas de material. Esse endurecedor é o 3154. Agora eu vou misturar adicionando o corante. Aqui no caso, corante azul. Ah, quanto que coloca piscinato de corante? Eu já fiz vários testes. Se você colocar uma gotinha, já vai dar efeito. Se você colocar mais, vai ficar legal. Ah, se eu colocar demais, dá problema? Eu atolei aí. Coloquei bastante corante no outro processo que eu fiz ali. Porque ele não fica a cor que está aqui no vidro. Beleza? Claro. Aqui está super concentrado. Mas a hora que você coloca na madeira, ele clareia demais. Então, para mim fazer um teste, eu coloquei, olha, três vezes mais do que eu coloquei aqui agora. E não deu problema nenhum. Então, o corante é como se fosse aí, usar um termo bem ignorante, que é agosto. Beleza? Você vai ter que ir fazendo seus testes aí e ir vendo conforme você deseja a cor final. Você tem que mexer muito bem. Misturar muito bem, tá? Se ficar resina que não foi misturada, ficar separada, ela vai virar uma inhaca. Depois não vai endurecer. Vai condenar teu projeto. Beleza? Então, vale a pena você ficar um pouquinho mais tempo mexendo bem no fundo. O fundo do recipiente é importante. Um fundo liso. Beleza? Que não fique cantinhos. Beleza? 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 Então essa é a selagem, beleza, pessoal? É a primeira etapa. É para impermeabilizar a madeira e garantir que a segunda de mão seja assertiva. Não haja bolhas, não haja escorrimento, não é possível, né? Não há possível fuga que fica, a hora é agora de corrigir, beleza? Não há possível fuga que fica, a hora é agora de corrigir, beleza? Ó, se eu não fizer isso daqui, ó, a minha fita para segurar a resina amanhã não vai segurar. A fita não vai, é... Estou filmando com a mão esquerda aqui, pessoal, desculpa aí se ficar meio ruim a imagem. Então, por isso é importante aqui, ó, a borda da madeira, né? Ela é mais porosa, mais áspera. E também não passar demais para escorrer. Se ela ficar muito filete assim, ó, escorrido, amanhã isso vai dificultar também a aderência da fita. É bom impermeabilizar assim, ó, mas que fique o mais liso possível. Pessoal, eu temperei mais 700 e poucas gramas. Então, aqui tem 1 kg e pouco, 1,1 kg de resina. Lá dá 70 de profundidade. Aqui dá 60. Aqui dá 60 e lá dá 72. E ela dá 3,10 m. Quanto que eu preciso de resina, Sinato? Eu não sei. Depende da madeira. Eu não sei quantas vezes, eu fiz 4 vezes, eu acho, resina para esses batentes aqui, ó. Porque é pinos. Suga uma madeira que, uma resina que não vocês nem tem noção. O pinheiro é menos, ele é uma madeira mais firme. Né? Então, tudo vai depender. Eu fiz uma mesa uma vez de canela. Rapaz do céu, quanto ar dentro daquela madeira. Quase perdi o projeto. Nunca mais resina em canela, nunca mais. Ó, pessoal. Então, olha aqui, ó. Ela se auto nivela. Ó, aqui tem a emenda da tábua. Essa tábua tá um pouquinho empenada assim, ó. Empenada que eu digo é torta. O meio da tábua aqui, ele tá pra cima. Ó, nota como é que ficou mais resina aqui, mais resina lá e no meio aqui não tem. Entendeu? Tudo isso conta. Então, não tem como você calcular madeira irregular, assim, madeira bruta. Claro, tem processos e processos. Mas eu ajeitei aí, dei uma lixada e boa. Vai mais material pra até ela nivelar. Mais você consegue nivelar. Olha aqui, ó. Aqui já pode-se dizer que a quantia é necessária já foi aplicada. Olha lá, ó. A bolha, ó. Olha lá. Ela entra embaixo, lá do batente. Aqui, ó. E levanta a bolha. Né? Então, eu exagerei aí na selagem, né? Até eu disse no começo do vídeo que não precisava. Porque eu tô com pressa. Eu tô com pressa pra fazer esse projeto e eu quero amanhã terminar ele. Né? Então, eu acelerei a minha selagem e coloquei mais produto que o indicado. Indicado, não. Eu coloquei mais do que precisaria pra fazer só a selagem. Pra quê? Porque eu sabia dessas ondulações. Aqui. Então, pra mim, adiantar, né? Eu já apliquei mais. E porque eu sei que esse pinheiro aqui, eu passei bastante massa nele. Então, bolhas de ar é bem difícil ocorrer. Né? Pra, digamos, danificar uma quantia grande de material. Se acontecer bolhas de ar, eu vou ter que... O pior que pode acontecer, eu vou ter que lixar a superfície depois. Né? Assoprar nos buraquinhos das bolhas de ar que fica. E passar mais material, né? É só trabalho e material a mais. Mas não que vai perder esse material aqui. Beleza, pessoal? Agora, sobre as bolhas de ar. Eu uso esse maçarico. Ó, você passa ele paralelo. Não passa pra baixo. Que você vai cozinhar a resina. E, automaticamente, o fluxo da chama vai levar ar também pra baixo. Tem o produto pra isso? Tem o produto pra isso. Eu já vou te mostrar ali. Mas ele não é 100%. Tanto que eu nem coloco. Eu comprei pra... Pra conhecer. Olha aqui, ó. Ó, aqui eu fiz só a selagem. Olha com a endida e bolha de ar. Entendeu a importância da selagem? Olha aqui, eu vou passar aqui, ó. Ó, como é que ele some as bolhas, ó. Então, a selagem é pra isso. É pra você... Impermeabilizar a madeira Pra que ela receba as seguintes, né? Aplicações. Legal, legal, legal. Então, beleza, pessoal. É... Na sequência do vídeo... Eu vou... Colocar a fita de borda... Aqui também. E vou aplicar a camada seguinte. Isso é feito com intervalos aí... De secagem. Quanto que ela demora pra secar? Depende da temperatura, depende... Umidade, tudo. Mas é... Sei lá... Seis horas, por aí. Já fiz tantos projetos, a gente nunca marca. Mas é... Seis horas, oito horas, ela tá firme. Ela tá dura já. Pra receber... Outra camada. Não pra... Não pra possível lixamento e tal. Ela tá firme, assim. Ela fica um vidro. Mas se você... Põe a unha nela, ela marca. Entende? Então, ela tá firme. Ela não vai mudar... De... De... De forma... Se você aplicar outro material em cima. Né? Mais uma de mão. Mas não é... Pra você trabalhar com... Com... Polimento ou lixamento. É pelo menos 24 horas. Aí você pode cortar, digamos, né? Já foi aplicado, então. A primeira de mão, que seria a selagem. Eu apliquei ela bem generosa, né? Até mais do combinado. Não houve reação, nem bolhas de ar. Nada. Então, agora seria aplicar mais uma de mão, né? Pra preenchimento total aqui do... Do revestimento. E na sequência, a próxima de mão, fazer os efeitos. Mas... Nós estamos correndo contra o tempo. Agora é 11h30 da noite. E nós viemos aqui... Passar a fita, né? Ver como é que tava e tal. Tá seca. Passamos a fita aqui já. Ó. Ó, tô puxando, ó. Ela é uma fita... Com bastante aderência. Amor, pega pra mim lá, faz favor. Nossa, o derrolinho fechado. Quero mostrar aqui. Essa fita aqui é muito boa. Muito boa mesmo. Você vai achar ela em... Loja de material... Pra pintura automotiva. Eu vou mostrar a marca aqui. O que é bom tem que falar. 3M, fita automotiva. Alta performance. Ela cola muito. Então, beleza. E agora, então, nós estamos querendo já... Fazer a aplicação da... Da segunda de mão. E... Quem sabe, já criar os efeitos. Então, eu vou aplicar a resina. Pra mim, cobrir essas imperfeições agora. Nessas falhas que ficou. Ó, lá no cantinho ficou nivelado. Ó. Ó. Um espelho. Ela não escureceu o quanto eu queria. Mas... Ficou... Ficou bem espelhado. Talvez por isso eu não faça os efeitos agora. Porque eu queria que ela escurecesse mais. Ó. Ficasse que nem lá, ó. No tom dos batentes. Mas então tá. Eu vou fazer mais uma... Uma dose de mistura de resina, né? Endurecedor. E na sequência vamos aplicar e ver como que fica. Música... 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 Aplicada então a camada final, ela ficou bem fina. Música... 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 Está anoitecendo Então em cima de uma peça assim Teria que ter Um plástico Até ela Até ela curar ali o certo Seria um plástico Para não cair bichinho Ou ficar cuidando No caso é o que eu vou fazer Daí assim O próximo procedimento O procedimento do efeito É quando ela estiver curando Quando eu perceber Que a resina está firme Mas como que eu sei Que a resina está firme Eu larguei ela agora Ela está líquida Está uma água Ela não vem no dedo Quando eu colocar o dedo E eu puxar E ela formar um cordão Começar a ter uma liga Aí é a hora de entrar Com o efeito Por quê? Porque Se eu colocar agora Fizer os efeitos Por cinco minutos Ele vai ficar Como eu deixar Dali para adiante Ele vai começar a diluir Misturar as cores E daí acontece Isso aqui Ah é um efeito bonito É um efeito bonito Olha aqui Mas ele não é o mesmo efeito Que esse aqui Aqui ele é uma separação De cores Por quê? Porque essa tábua Quando eu fiz Essa resina estava mais firme Do que aquela Quando eu fiz Aqui ficou bem legal Essas tábuas aqui Elas estavam Deitadas E daí eu virei Elas para lá Virei para cá Então eu consegui Esse efeito Se eu colocar aqui Na mesa Na bancada Onde eu não posso Estar mexendo Ela talvez Não fique tão bonita assim Então é uma dica Beleza pessoal? Tem que estar bem firme Então agora eu vou esperar Vou ir monitorando Aqui vou cuidando Vou tirar as bolhas E a partir do momento Que eu perceber Que ela está firme Eu vou gravar para vocês Nós vamos temperar O que resta De resina Vou aplicar o pigmento Da quantia Que eu quero De cada cor E na sequência Nós vamos criar os efeitos E na sequência E na sequência E na sequência E na sequência Se inscreva no canal 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 Acabou minha resina Eu vou fazer o que? Camada muito fina Ela não escorreu aqui Não fez as bordas Como eu queria Seria o gran final Olha aqui na verada Eu não sei o que aconteceu Se foi essa fita Que eu nunca tinha trabalhado Dá a impressão que a fita absorveu resina E a camada última que eu tinha passado Ela subiu na fita Ela formou uma crista Aqui Olha aqui Aqui está mais alto E daí juntando isso Com o fato de eu ter aplicado pouca resina Ela não escorreu Eu tirei a fita e ela não escorreu Mas fazer o que? O efeito No começo do vídeo eu falei Que se a bancada ficasse metade Do que ficou os rodapé Para mim já estava bom E dito e feito Não estava inspirado nos efeitos Hoje como eu estava No dia que eu fiz os rodapé Mas valeu Valeu Está impermeabilizada O que eu tenho que fazer agora? Por enquanto eu vou atrás De uma tinta azul De preferência Sei lá Uma tinta PU Uma plástica Alguma coisa assim Vou passar aqui Né? E a saída será eu futuramente Fazer todo o isolamento aqui Nós estamos acelerados Amanhã vamos lixar tudo Isso aqui Arrancar fora Vernizar esse assoalho Que nós estamos correndo Contra o tempo E precisamos entrar na casa Mas futuramente Eu posso fazer o isolamento Novamente aqui Né? Dentro fazer o isolamento também Tirar a cuba fora Ou forrar bem a cuba com fita Ou um plástico Que seja Tirar o fogão fora E dar mais uma camada de azul Né? Uma camada que eu digo É por encher Com azul Eu gostei desse castanho Nunca tinha usado E criar novamente Criar Quem sabe Algum efeito Diferente E daí Ter resina É... De sobra Né? Pra que a hora Que eu tire a fita Ela escorra ali Se a gente fizer isso Vai ter vídeo aqui no canal Com certeza Então Deixa nos comentários O que que você achou Dos efeitos O que que você achou Do serviço Espero que você tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau